Estamos aqui em Lençóis, o hotel, maravilhoso, piscina, sala de jogos, tem tudo. A redondeza de Lençóis, daqui a pouco a gente está fazendo trilha aqui, o primeiro dia em Lençóis, na excursão. Só a gente faz o melhor preço, para a Chapada Diamantina. Cadê o Jardim Panadão? Cadê o Jardim Panadão? Delícia, mãe! Cadê o meu? No Rio Muguguezinho, vocês que não conhecem, é espetáculo isso aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Muguguezinho. Vou mostrar aqui a vocês. Ah, eu não vou citar não. Olha o Rio Muguezinho. Lindo, viu? Para vocês que não conhecem, vem a visitar aqui na Chapada Diamantina, lá no Rio Muguezinho. Olha o Rio Muguezinho. Olha o que espetáculo. Piscina de água natural. É espetacular esse lugar, rapaz. Vem a visitar. Vai visitar com a gente, rapaz. Olha o paraíso. E aí, meu amor. Aqui no Rio Muguezinho. Olha o Rio Muguezinho. Ficina natural, olha aí, lugar lindo desse, agora vamos ali no Poço de Deus, para conhecer a altura do Poço de Deus rural, eu não vou chegar lá porque é perigoso, olha aí, que bênção, a gente vai lá para mostrar para vocês, que maravilha do Poço de Deus, Poço de Abel, seja lá que nome for, mas Deus fez essa natureza aí completa, vamos lá embaixo para você ver, vou descer por ali, olha. Olha a cachoeira aí, chama Poço de Deus ou Poço do Diabo, um dos dois não, olha aí, é linda, a cachoeira é linda mesmo, é espetáculo a cachoeira, Vem a viajar conosco, viu? Nesse Hotel Lençóis, onde ficaram os atores da novela da Rede Globo, gravado Pedra Sobre Pedra, em 1971, ou em 1991, foi gravado e aí onde ficaram hospedados eles. Estamos agora indo para o Serrano, olha o Serrano, lá vocês, os caldeirões do Serrano, vamos lá, aqui só subir a de ladeira, depois a gente vai chegando lá. Vem viajar conosco, bom e barato, para a Chapada Diamantina, olha aí só, esse melhor preço, saindo daí de Salvador, não tem igual. Olha aí, os caldeirões do Serrano, uma maravilha, que Deus, tá vendo aí, olha aí, águas naturais, olha pra lá, tem muito mais vizinho. E lá minha cidade, lá embaixo, olha, cidade que eu mais amo na minha vida, cidade de Lençóis, terra do diamante, a terra da natureza, tanta cachoeira linda, por esse cerrado aqui, mas eu digo a você, vem viajar com a gente, a gente sim, é mais barato e qualidade. Olha aí, olha aí, minha irmã lá, olha lá, curtindo a vida, e aqui o grupo da gente aí, vindo aí. Eu vou subir ali também, eu vou subir aí também. Olha a minha tia Dilma aí, ó. O filho ali, a Simone, a cabana, os caldeirões do Serrano. Olha, vamos ver. Vamos botar na mão. Vamos aqui no Gugiezinho, que é a feira de artesanato. Vocês podem ver aí, ó. Vocês vêm aqui no Mugugiezinho. Uma feira de artesanato bem variada aqui. E é feito na hora também o escudo dos times aqui, ó. Tá vendo? Vai escudo de time aqui também. Filma. Vou filmar. Levamos o pessoal aí, ó. Pra Cachoeira do Serrano. Cachoeira do Serrano. Os caldeirões do Serrano. Manda um pouquinho, já tá perto Esse já tá perto, o senhor tá parecendo ali Estamos indo pra Cachoeira de Serrano Galerinha, fizemos uma caminhada De quanto tempo mesmo, Vitor? 20 minutos, mas já tá perto já Pra mim já tem quase uma hora, mas tudo bem O muro do Pai Nasso chegando Você vai ver aqui, ó Cadê, tia? É o maior aqui, ó Ali é o muro, o camelo lá embaixo Aquele lá, tá vendo? É o muro do Pai Nasso Olha a altura desse muro A gente vai subir lá, ó Olha a altura do muro lá E aí? É 1200 metros de altitude aí Olha a cruz lá, ó A cruz lá onde Nasso e Silvio Gou Olha Olha isso, ó Oi, 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 oi Nome de Deus, já está na frente Lá tem um garrinho de uma cerveja? Acho que tem Acho que não Tem uma garantia Tem um garrinho de tomar uma lá Cadê o Guia? Olha tudo aqui É com o Guia Cadê ele? Ele lá, ó Tá brilhando tanto no meu olho Não tem, velho Eu não...